Opa! Ei, bar! Como é que tá armando? Tudo bem? Mais ou menos, né? Fui tirar meu extrato ali fora agora e tá dando negativo, né? Esquisito, vamos ver se é mais... Nunca fico negativo? É... É, realmente tá negativo, não. Pois é, eu tava com mil reais na conta ontem cedo, então... Deixa eu te contar a taxa aqui, ó. Que taxa? Taxa administrativa. Como assim? Em relação às transações efetivas. Transações, as que eu fiz? É, os juros do imposto de recolhimento. É, desculpa, eu não tô entendendo. Todo mês o banco recolhe uma porcentagem da margem de lucra ferida. Do meu dinheiro? Do investimento anual da restituição. E isso dá mil reais? Não, dá trinta centavos, imagina trinta. Então como é que sumiu mil reais da minha conta? Sim, porque em cima dos trinta centavos é a tributação mensal da retirada. Mas que tributação? Onde é que tá escrito isso? Só que tá no papel que você assinou aqui do contrato, ó. Aonde? Aqui? E é obrigatório isso? Não, mas totalmente facultativo. Ah, então eu queria parar de ser descontado, por favor. Só vou colocar aqui no sistema, confirma se essa é a sua conta. É minha conta, mas aqui você tá levando seis mil reais. É seis mil reais? Eu posso encerrar a minha conta? Claro. Só preciso que o senhor dê um kit aqui e o débito da sua conta de três mil reais. Quanto? Sete. Hein? Eu tinha mil reais na minha conta até ontem. Mas o senhor quer renegociar a dívida de repente? Onde é que tá essa dívida? Tua casa, seu carro, teus filhos, sua mulher, tua mãe e o seu cu. Vamos negociar esse cu?